Música Estamos nós aqui no nosso encontro semanal falando sobre religião, sobre arte e eu vou dizer que a repercussão que tem tido o programa das pessoas me ligando para falar desse momento que a gente entrosou a arte, a cultura e a religião tem dado muito certo e é por isso que hoje estou recebendo aqui o ator Everaldo Ponte Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, Luzia Cerda Luzia, vou ficar ali, se trocar por Luiz eu lembro Luzia Pois é, essa troca de Luzia e Luísa é muito forte em mim porque durante 25 anos eu apresentei um espetáculo inclusive muito tempo aqui no Rio o Val da Sarapalha que fez um enorme sucesso no Brasil e fora do Brasil e o personagem da minha inspiração meu grande amor era uma mulher chamada Luísa então eu vivo entre essa margem de confundir Luzia com Luísa Pois eu tenho duas amigas chamadas Luísa que só chamam elas de Luzia Luzia e você Luzia chamou de Luísa até ontem eu estava fazendo uma live e aí um dos religiosos o tempo todo me chamou de Luísa e eu levei aí no final ele disse que ia me abençoar falei, mas agora me abençoa com o nome correto vai no Luzia, aí ele me desculpe eu falei, é a coisa mais normal vamos falar de arte? vamos sim o que você gosta mais de fazer? cinema, teatro ou televisão? olha, nós atores a gente não tem muita escolha a gente precisa sobreviver certo principalmente no Brasil que tem uma sociedade economicamente, socialmente, historicamente culturalmente muito diversa é um país muito grande, continental então a gente precisa trabalhar e a gente não tem escolha a gente faz o que aparece, digamos assim, a grosso modo é bom você fazer escolha geralmente, acontece muito isso comigo eu recebo propostas de trabalho três propostas no mesmo mês você passa o ano inteiro sem fazer nada quando chega em agosto, setembro, outubro aí vem quatro propostas aí você tem que escolher eu sempre prefiro o teatro o teatro, para mim eu acho que para todos os atores é a base, é a nossa base o teatro que nasceu da religião que vem historicamente do ato religioso o teatro nasceu daí quando as pessoas iam fazer suas oferendas aos deuses representavam e aí nasceu o teatro o teatro é a nossa base é a nossa base e para o ator principalmente é onde ele faz tudo no palco ele se dirige ele improvisa ele improvisa ele é o mundo é o planeta do ator eu gosto muito quando fala isso o nascedor do teatro ter sido Roma Roma e ter sido dentro de um motivo religioso do ritual religioso de um ritual religioso porque era a adoração aos deuses e aquilo era um grande teatro tinha uma pompa muito grande em relação a isso tanto é que eu acho que o teatro arrastou isso que era para uma classe mais média alta do que para o povão justamente por essa história que ele arrastou desde o seu nascedor desde Roma dessa pompa quando o teatro é para todos é para todos é tanto que hoje e logo após Roma você viu que ele se dividiu continuou o teatro lá para as classes da elite mas nasceu o teatro de rua o teatro de rua o teatro que era feito para a população mais pobre que estava ali interagindo nas ruas isso é muito bonito sim eu acho que o teatro de rua ele tem uma conotação diferente porque ele tem a participação do público mas quando é um público não é um público do teatro eu acho que a média do teatro é de 100 a 200 pessoas mais ou menos acho que pode vir de 80 até 200 pessoas aí você vai fazer um espetáculo com o Paixão de Cristo 18 mil pessoas quer dizer é uma interação absurda você sofre com o sofrimento dos outros é um negócio muito forte e a outra coisa que eu gosto muito no teatro de rua que eu tenho que elogiar e aí eu posso falar por essas duas peças que eu acompanho que é a Paixão de Cristo e o Alto de Natal é o comportamento do público gente é impecável é impecável é um silêncio para se ouvir para prestar atenção mesmo quando se emociona quando chora é é de uma educação sem igual é impressionante isso então o teatro ele é para todos sinceramente é uma educação que muitas vezes você não tem no cinema você não tem no cinema e o cinema eu já tive muito tempo sem ir por isso porque você quer ir ao cinema para assistir aquele filme e estão falando e estão gritando e estão xingando e você está ali aí você vai me perguntar assim mas onde é o cinema? barra, recreio então é cinema de shoppings é eram cinemas grandes caros eu acho que o mínimo que você poderia ter é assistir a sua peça que você assistia o filme que você está ali e o teatro de rua no entanto que poderia ter isso ele não tem não tem ele traz traz isso mas você participou de um filme religioso pois é você conseguiu lembrar eu não consigo Chico Xavier o primeiro Chico Xavier foi o irmão do Chico Xavier é o irmão que cuidava do Chico que era animado exatamente eu me lembro que no dia que ele morreu ele estava muito feliz porque tinha saído uma matéria do Chico imensa no jornal ele vinha ali falando até que ele quando terminou a psicografia quando terminou a sessão ele teve um AVC e Chico pediu aos espíritos que o levassem porque senão ele ficaria aqui sofrendo sofrendo muito tempo a família foi contra o Chico por esse pedido por isso mas que ele fez é legal fazer um filme religioso gostou? eu gostei só me incomodou um pouco Luzia a maquiagem como era de época eu sempre tenho uma frustração quando é obra de época maquiagem e roupa a maquiagem e a roupa eu fico meio me sentindo fora do meu contexto entendeu? porque quando você trata do audiovisual a televisão e o cinema você tem que transparecer a sua verdadeira emoção isso é um pouco diferente do teatro e quando tem muita maquiagem você se sente que está longe do personagem a sua emoção parece que ela não chega até o espectador eu tenho essa noção eu posso estar errado mas quando é obra de arte eu sempre discuto isso com o diretor com a maquiagem olha diminua um pouco mas ali por exemplo Chico Xavier me botaram um bigode botaram muita coisa no rosto porque eu estava a barba estava eu nem lembro agora estava pequena ou grande mas aí me incomodou um pouco essa coisa da maquiagem mas a obra o trabalho foi um negócio incrível incrível muito muito infelizmente não fui convidado para os outros mas também a minha vida é muito tumultuada sinceramente acho que com a morte do Nelson Xavier você hoje para fazer o Chico você tem que buscar um personagem um personagem são obras que você tem esse problema por exemplo Nosso Lar nosso lar Pietro fez Nosso Lar 1 como o doutor André Luiz então eles já gravaram o 2 que ia ser lançado agora mas que aí decidiram lançar em janeiro porque se não fosse o Prieto ia perder a conexão por quê? porque o Prieto ficou como o André Luiz você olha para ele ele é o André Luiz então você hoje encontrar alguém para fazer o Chico eu acho que eu acho que você tem até vontade de se fazer mais um mas primeiro você tem que procurar um personagem eu até assisti a peça do Prieto fazendo o Chico o Chico mas só que o Prieto ele conviveu muito com o Chico então ele sabia todas as as maneiras de ele andar a maneira de ele falar de se comportar então o que ele fez? ele baixou bem o chapéu a luz ficou bem baixa então a gente via só ele andando sentando e falando o rosto mesmo você não via quase não via muito então ele andava como o Chico ele gesticulava como o Chico aí você conseguia ver o Chico ali no Prieto mas eu acho que por exemplo descobrir o André Luiz é difícil eu acho que tem personagem que marca que marca e que fica e que fica mas isso não é muito bom para a carreira do ator não não é muito bom não quanto mais você diversificar seus personagens mais rica sua carreira fica eu vou te dizer que eu tinha uma paixão além de ter uma amizade muito grande eu tinha uma paixão muito grande pelo Nelson Xavier inclusive eu estou assistindo de novo Tenda dos Milagres que lindo que para mim foi um achado você deixa eu lhe perguntar você viu o último filme de Nelson Xavier? não então corra e veja que eu estou com ele qual é? Come Back a história de um pistoleiro que aposentado Come Back todo mundo assistindo Come é em inglês mas ficou o diretor decidiu ficar esse foi lançado há três anos nós participamos do festival aqui de cinema e eu tenho aonde? das assinaturas? ah, eu não sei agora ah, mas eu vou achar é muito fácil você bota no Google Come Back encontra lá ele faz um um pistoleiro que está aposentado e decide voltar a vida a vida breguessa de matar as pessoas ele é um pistoleiro que ele mata por encomenda olha que loucura e eu sou um velho amigo dele que estou no hospital em fase já terminal aí o filme todo é essa relação ele vai muito no hospital me visitar receber meus conselhos e a o desenrolar dele a tentativa dele de voltar a ganhar dinheiro porque ele precisa ganhar dinheiro mas ele só sabe fazer outra coisa matar as pessoas olha que distância dos personagens religiosos que ele fez dos outros isso que ele briga pela vida muito ele já estava o Nelson Xavier estava até mal o bichinho eu sou fã dele adoro o trabalho dele foi uma honra muito grande trabalhar com ele nesse último filme dele logo após o filme eu acho que ele nem viu ele nem viu o lançamento inclusive nesse festival do Cine Rio ele ganhou o troféu de melhor ator com esse trabalho claro merecia merecia muito acho que ele nem viu o filme viu Luiz ele nem viu Luzia Luzia ele nem viu o filme Luzia é por exemplo você está falando isso no tema dos milagres ele foi o Ojo Obá e até hoje eu vejo os filhos de Xangô querendo ser chamados de Ojo Obá que não pode porque era uma outra era uma outra função claro mas ele marcou ele trouxe o respeito para a religião quer dizer ali ele Chica Xavier era pesado era complicado duas pessoas que a gente perdeu e que que trataram da religião como Chica Xavier dois ícones o tempo todo dois ícones realmente nisso nessa luta pelo respeito pela arte não só como religião mas como negros e que venceram e que fizeram grandes papéis muito grandes então assim quando você vê aqueles dois monstros ali na televisão quando as cenas só eles nossa a cena cresce de uma forma que tem isso também né com quem você vai contra a cena você falou agora adorei eu estou no hospital mas estou ali eu e o Chico trocando trocando eu e o Nelson trocando quer dizer com isso você cresceu junto sem dúvida quer dizer você já é bom e tem um artista bom você cresce claro quando você não tem um artista bom é igual um entrevistado sabe quando um entrevistado fala assim então o que você acha disso a pessoa responde sim sim só sim aí quem está entrevistando fica aqui assim sem saber para que lado vai buscando outra pergunta porque você não esperava aquele sim ou não ou não se a coisa não correr não rolar você tem que dar o seu jeito mas já aconteceu comigo e fui e como eu sei que acontece com alguns atores que eles estão trocando trabalhando e de repente o outro não rende aquilo que você precisava que ele rendesse para você para ele poder continuar e fazer né é mas isso aí para um bom resultado nesse impasse Luzia aí vem a figura do papel do diretor sim ele tem que entrar é em cinema em televisão e também no teatro em artes de uma maneira geral o diretor que é o o terceiro olho que é o primeiro a primeira pessoa que assiste a obra né que assiste o trabalho do ator é muito importante sabe para pegar essa harmonizar concordo então é importante se você ver que tem um ator num diálogo que está está desfocando aquilo ali você para interrompe vamos ensaiar é vamos treinar até chegar aonde aonde é importante para a obra então tem essa coisa o papel do diretor é muito bom nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já já para a obra Legenda Adriana Zanotto